Que você possa ver que realmente esse milagre vai acontecer na sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 que trouxe meus milagres e glúrias Deus, Senhor, recebe isso meu Deus, Senhor, eu sou nossa grande Pai Deus, Senhor, eu consigo o Senhor adiante das suas marinhas Senhor, que peça a fé, Senhor, eu sou a fé, a nossa canção possa